MÚSICA Talvez eu deva explicar uma coisa a você. Eu disse que eu vou assar você naquele fogo. Então, é por isso que você tá rindo? Eu não posso conter o riso com o Padre Raposo. Eu estive no meu lugar de gargalhar, e quando penso no meu lugar de gargalhar, eu não posso me conter. O que é, compadre? O que é lugar de gargalhar? Ah, é um lugar secreto que só eu sei onde fica. Não se meita, compadre Lúcio, é outro truque dele. Esse coelho espressado. Mas onde é que fica esse lugar de gargalhar? Como é que eu posso mostrar onde fica, se eu tô todo amarrado assim? Eu desamaro você. Diga as patentes de macio. Ele é meu e eu vou assar ele. Vou assar ele agora mesmo, aqui nesse fogo. Eu vou assar... Eu quero ver esse lugar de gargalhar. Puxa, mas que sorte. Vou gargalhar no meu lugar. Vou já, 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 já. Acho melhor explicar de novo pra você. Eu disse que vou assar você naquele fogo. Agora, o que é de engraçado nisso? É, eu não consigo parar de rir, raposa. É por causa do meu cantinho alegre. Toda vez que eu penso no meu cantinho alegre, eu não consigo parar. Mas o que é, Lu? Sim, urso. O que é um cantinho alegre? Oh, é um lugar secreto que só eu conheço bem. Ah, é? Pode esquecer, abrigurso. Este é mais um de seus truques. Esse coelho... Tá, onde fica esse cantinho alegre? Como eu posso mostrar onde é, se estou todo amarrado assim? Oh, eu desamaro o coelho. O que tiver nas patas de cima desse coelho? Ele é meu e eu vou assá-lo agora mesmo. Eu vou assá-lo e vou coelho. Agora! Eu quero ver esse cantinho alegre. Boy, am I in love. I think of my life in place. Eu acho melhor explicar uma coisa. Eu disse que vou assar você naquele fogo. Me diz uma coisa. Esse é motivo pra riso? É que eu não posso deixar de rir, irmão Raposo. Esse é o meu lugar do riso. E toda vez que eu começo a pensar no meu lugar do riso, eu não paro de rir. O que que é? Fala, irmão Urso. Esse tal de lugar do riso? Ah, é um lugar secreto que só eu conheço. É, é. Não se meta nisso. É mais um truque deste coelho. Ele está tentando... Mas onde é que é esse lugar do riso, hein? Como é que eu vou mostrar se estou todinho amarrado? Bom, então eu vou desamarrar você. Eu vou explicar uma coisa pra você. Eu disse que vou testar você nessa fogueira. Acha que isso é engraçado? Eu não consigo parar de rir. Acabei de vir do meu cantinho da alegria. E toda vez que penso nele, não paro de rir. Mas o que... Sim, senhor Urso. O que é o cantinho da alegria? Ah, é um lugar secreto que eu conheço muito bem. Ora, não caia nessa. É um truque velho. Ele só está tentando... Ah, onde fica esse cantinho da alegria? Como é que eu posso mostrar onde fica se eu estou todo amarrado aqui desse jeito? Ah, eu vou te desamarrar. Tira essas patas grandes desse coelho! Ele é meu! Eu vou testar ele nessa fogueira! Eu vou testar! Quero ver esse cantinho da alegria. Eu vou procurar o meu cantinho da alegria.